E olha o promotor de justiça de Rio Preto, Cláudio Santos de Moraes, instaurou o inquérito para apurar uma denúncia de irregularidades no concurso público promovido pela prefeitura de Badibacite para preenchimento de 231 vagas. Em Potirendaba, um outro concurso aplicado pela mesma empresa teve as provas canceladas pela prefeitura da cidade também por suspeitas de irregularidades. Leiliane é assistente social. Atualmente ela está desempregada. Quando viu a oportunidade de ser funcionária pública por meio de um concurso, ficou animada. Como o mercado está bem restrito nessa área do serviço social, aí eu fui para essa parte do concurso em busca de um sonho mesmo. Mas a alegria durou pouco. Logo que chegou para fazer a prova já foi surpreendida. Na escola infantil, as mesas e carteiras e até os banheiros eram apropriados para o tamanho das crianças. Três horas fazendo a prova ali, ter que ficar com as pernas praticamente fora da carteira porque não cabia. Pessoas com PCD também, tudo por lá, assim, sem conseguir, né, sentar, se locomover direito por causa disso. O pior é que os problemas continuaram quando ela abriu a prova. Muitas questões já tinham as respostas. Eu estranhei, porque você estuda bastante e aí você se depara com o texto em negrito e as respostas logo à frente. Nunca aconteceu isso. Eu já prestei vários concursos, né, de outras bancas. E aí eu fiquei cismada, realmente, com toda a situação que eu presenciei. As reclamações da assistente social não foram só dela. Várias denúncias de irregularidades chegaram até o Ministério Público, que já está investigando o caso. E uma das providências que nós estamos tomando agora, né, é a instauração de inquérito civil para apurar tudo isso que está sendo denunciado. O promotor de justiça já recomendou a suspensão do concurso. Além disso, requisitou ao delegado de polícia a instauração de inquérito policial, já que a conduta dos responsáveis pode ter causado prejuízo na esfera civil e administrativa, mas também no âmbito penal. Além da improbidade administrativa que está sendo visível ter ocorrido, também caracteriza a praude a concurso público, que é um crime previsto no artigo 311-A do Código Penal. Isso é contra a empresa e também contra o servidor público responsável. Então eles podem ser punidos na área civil e na área criminal. Em Potirendaba, um concurso público aplicado por essa mesma banca foi cancelado. Depois das denúncias de irregularidades, a Prefeitura informou que registrou um boletim de ocorrência e vai tomar as medidas cabíveis contra a empresa que aplicou a prova. Bom, por meio de nota, a Prefeitura de Potirendaba afirmou que vai tomar as medidas perante a empresa contratada. Disse ainda que a elaboração das provas e a aplicação são realizadas exclusivamente pela empresa. A Prefeitura de Ibadibacite informou que após uma investigação minuciosa, não encontrou irregularidades que justifiquem o cancelamento do concurso público realizado. Segundo a Prefeitura, foram constatadas apenas três questões em provas distintas, com erros de impressão que resultaram aí na presença das respostas corretas no caderno de provas dos candidatos. Essas questões serão analisadas. Sobre a prova aplicada em Potirendaba, a PCN Concursos respondeu em nota que se trata de um caso isolado, que as investigações já estão sendo feitas para que seja analisado qual o erro ocorrido e que não existe no histórico da empresa nenhum ato que a desabone. Sobre o caso de Ibadibacite, a empresa PCN ainda não se manifestou.